Olá, meu nome é Joselma, eu sou enfermeira, sou uma das novas coordenadoras de atenção básica da Prefeitura de Santos e a minha expectativa é muito grande e positiva para contribuir com toda a equipe das unidades na efetividade da atenção ao paciente, à população, à qualidade de vida. Olá, meu nome é Bruna Coronato, eu sou enfermeira, minha expectativa também é enorme e espero poder contribuir muito para que a atenção básica possa continuar em um serviço de cada vez mais excelência e quero muito que o usuário consiga enxergar na atenção básica realmente a sua porta de entrada para o serviço de saúde no município.